Galera dos Fanáticos por MMA, estamos aqui com a Juliana Lima, a Ju Thay, mais uma vitória, duas no mesmo evento, né Ju, contra adversárias teoricamente desconhecidas para vocês, mas as duas duras, duríssimas, né, e você se saiu muito bem, o que você tem a dizer sobre a sua luta? Ah, melhor, impossível, a tática que a gente fez, que a gente programou, a gente conseguiu fazer, ao contrário da minha primeira luta, que a gente tinha feito a tática, eu não consegui, mas eu consegui pelo Muay Thai, e agora eu provei para todo mundo que eu sei derrubar, sim, né, está provado aí que eu vou derrubar, e todo mundo agora, é trocar, derrubar e meter a porrada. Qual foi o recado que você mandou para as meninas de 55 quilos? Ah, que eu estou chegando na área aí, ó, é isso aí, Juliana Lima, só alegria, diretamente aqui do Brasil Fight Night para você. Valeu, galera, obrigada.